E aí pessoal, beleza? Primeiramente, colaboração especial a todos vocês que sempre vêm acompanhando o canal Bora Brasil e eu tô passando aqui pra falar um pouquinho a respeito de Jane, né, que tá aí se esforçando pra poder fazer a adoção do Zia e também falando um pouquinho sobre o Easy e também sobre o Zia pra quem tá chegando agora aqui, tá bom? Porque tem algumas pessoas que às vezes pega a história só um pedaço e às vezes até me julga bastante, né? Inclusive, o Easy não chegou aqui em casa filhote, chegou aqui em casa já velho, né? Bem estressado, chegou como fêmea, a gente não sabia nada sobre ele até que o ex-proprietário entrou em contato e falou tudo sobre ele, né? Como que ele era, ele era bem cuidado, mandou vídeo dele pequenininho e tudo mais e o cachorro era super de boa, porém, mesmo assim, mordeu gente lá e ele, infelizmente, devido ao medo do pessoal, acabou, né, abrindo aí essa opção de doar o animal antes doar do que soltar na rua, né gente? Porque tem gente que é contra a doação Ah, fica doando com o animal, é irresponsabilidade Irresponsabilidade é pegar o animal e soltar na rua Isso é irresponsabilidade Agora, pegar um animal e doar pra alguém e cuidar igual mesmo, doou pra mim o Easy, como que eu tava? Olha como que o Zia tava Doou pra mim e pra mim poder cuidar do animal e doar pra outra pessoa Tem algumas pessoas que podem pegar e cuidar do mesmo jeito também Então, tipo assim, é uma coisa complicada Falar que precisa da verdade, nem todo mundo faz isso não Falar que precisa da verdade, nem todo mundo quer um cachorro assim não Mas a gente acolheu e cuidou, né? Só que nesse mesmo período, eu tinha deixado duas opções Tentou um vídeo e eu tinha deixado duas opções Eu falei o seguinte, o que a gente pode fazer pra estar ajudando o Zia? A gente doa o Easy, né? E pega o Zia e coloca no lugar do Easy Faz o mesmo manejo, cuida dele e depois doa ele também Aí falaram pra poder colocar num lar temporário Ou seja, abrir uma outra opção além da opção que eu tinha dado Só que eu não podia colocar o Easy num lar temporário Não podia colocar o Barão num lar temporário Eu não podia colocar a Miúcha, né? Que ela é muito agitada A Índio, não podia mesmo Senão ela visse outro animal, outro cachorro ali a querer pegar Larica, não podia Que ela ia entrar em depressão Ela adoece quando fica muito tempo longe Só ficou mesmo o Magno Que aí eu pensei, ah, tem o Cal Então, vê direitinho pra poder levar ele Fazer o adestramento Aí fica lá durante um período de tempo Porém, ó O Magno já tá bastante dias lá Então tá complicada a situação Então eu preciso de espaço aqui Acabando nisso Eu acabei ficando aqui com o Easy E com o Zia Eu até falei no outro vídeo Um vídeo atrás Um tempo atrás Eu até falei que o Easy eu nem ia doar Que eu ia ficar com ele Por quê? Por causa do medo de outra pessoa ser mordida por ele Porque ele é muito mais agressivo do que o Zia E o Zia Mesmo sendo mais tranquilo Entre aspas Por causa que ele não avisa muito quando vai morder Sendo que no vídeo que ele mordeu a Jane mesmo Ele deu vários sinais ali que ia morder Mas são coisas quase imperceptíveis Pra quem não mexe com cães assim Então a pessoa nem vê O que é que realmente tá acontecendo É que a susta já foi mordida Aí fica na cabeça o seguinte O cachorro me mordeu do nada Eu tava só fazendo carinho dele E mordeu do nada Não é bem assim Como expliquei mesmo no vídeo Não foi bem isso que aconteceu Então isso Tudo A gente procura mostrar Pra as pessoas terem mais um alerta Terem mais um cuidado Terem um carinho Mais um carinho Mais moderado E nem nada excessivo E tem muitas pessoas Que acontece isso E eles escondem Eles cortam Eles só mostram as coisas boas E as coisas ruins que acontecem Não mostram Aí fica parecendo que a criação é totalmente perfeita Nunca errou E os cães são perfeitos Nunca brigaram Mas na verdade acontecem várias coisas Que as pessoas não mostram E tem coisa Que é bom falar sobre isso Abordar esses assuntos Pra poder estar alertando as pessoas Que o cachorro precisa sim Ter atenção e carinho Mas não pode ter excessivo E outra coisa O legal é fazer o cachorro Despertar um interesse Em receber o carinho E não você Querer dar o carinho E querer que o animal Receba o carinho Sem ele querer Você quer Mas o animal não Então tem que identificar tudo isso Antes de colocar a mão No animal Inclusive Quando o animal já é velho Já mordeu gente Não conhece a pessoa direito Então É um passo a passo Que tem que fazer De um manejo Que tem que seguir a risca Pra poder Não acontecer nenhum problema Inclusive Nessa correria toda Nesse Vai e vem todo Acabei Deixando o Magnum Na casa do Carl E aqui em casa Tá o Easy E o Zia Os dois já estão De boa comigo O Easy Um tempo atrás Que a Larica entrou no seu E ficou todo estressado Querendo me morder Por causa da Larica E algumas pessoas Até falando Que o cachorro Era bipolar Que o cachorro É assim mesmo Que o cachorro É agressivo mesmo Que esse cachorro Não tem jeito Tem que mandar matar Não sei o que E eu falando Gente calma Tô mostrando vocês Que é devido O cio da cachorra Tem cachorro Que infelizmente Fica agressivo Independente Tem outras raças Também aí Que fica agressivo Então Eu tive que esperar O cio Praticamente Agora já Praticamente passou Já o cio dela Todo já Mostrar Na prática Que era o cio Depois eu fiz até vídeo Com ele aí De boa Sem problema algum Inclusive mesmo No Instagram Segue lá Arroba Francisco Bora Brasil Que vocês vão ver lá Vídeo dele de boa comigo Então tipo assim A gente traz aqui no canal Alguns acontecimentos A gente aborda Algumas coisas Que as vezes acontecem Na casa das pessoas E as pessoas Não se tocam Sobre isso Aí ela que vê O cachorro dessa forma Já acha que o cachorro Não tem jeito E a única opção Que vem na cabeça É doar E quando a gente traz Um cachorro Que a gente recebeu De doação Que estava com algum problema Que a gente cuidou E depois a gente vai Doar O animal Que é o processo A gente pega Cuida E doa O que que acontece Tem gente que não quer mais Pra gente doar E ficar Imagina se eu fosse ficar Com todos os cães Que já vieram aqui pra casa Não dava Tem alguns Que eu procuro Passar pra pessoas próximas Igual mesmo Diego mesmo O Gabriel A gente passou Cães próximos O Luizão Tem também Minha mãe Também passei também A Aless Pra ela Então a gente procura Passar cães Pra pessoa mais próxima Às vezes Vai um pouco mais longe Infelizmente Essas aí Não tem como A gente ter muito contato Inclusive O Ziar Eu pensei A Jane Porque ela vai fazer Um caminho bacana Lá Leva o cachorro pra lá E tem como Eu ir lá Ajudar a cuidar Mas ele é muito Como se diz assim Sistemático Muito sistemático E muito pesado E muito forte Então ele Tem que saber lidar Com ele Bastante E O Ziar E o Easy Eu tô fazendo manejo Eu coloco ele aqui no fundo Tiro daqui Coloco do outro lado Solto na frente Quando eu vou soltar Os outros cães lá na frente Eu tenho que colocar eles Ali do lado Quando eu vou soltar As cachorras Pra tomar banho na piscininha Eu tenho que tirar ele daqui Colocar na baia Pegar uma das cachorras Colocar ali do lado Fechar Pra depois A hora que já tiver tudo seguro Eu pegar elas E soltar pra brincar na piscina Então tipo assim É um manejo Muito Delicado Porque eu não posso esquecer nunca Que em tal local Tem um cachorro solto Tipo Eu coloco O Easy aqui no fundo E vou lá Na frente Mexendo com as coisas Lavar canil e tudo Limpar a casa Ou mexer com edição Qualquer coisa do tipo E vou lá Esqueço E vou lá E solto a índio Por exemplo O que vai acontecer? Vai acontecer Que eles vão ir E brigar na grade Que aquela grade Ali dá pra brigar Que é barra Entendeu? Não posso Mesmo que o cachorro Tá preso aqui E o outro Tá solto lá no quintal Não posso Por causa que tem a grade A grade aqui Pode brigar pela grade Então por isso Que eu fiz duas grades Uma ali E a outra Do lado de cá Então sempre que o cão Tá no fundo Tem que tirar dali E colocar do outro lado Para que o cão Vá até na grade Mas não chega na outra Então esse meio Não pode colocar cachorro Algum Então tipo assim É um manejo Muito delicado Devido ter muitos cães Onde tem só um ou dois cães Isso aí é tranquilo Né? Como a gente tá sem espaço E outra coisa Tem gente que fala Ah então por que não deixa o cachorro lá? Não tem como Porque quando chove Mole Lá não tá coberto Né? Infelizmente Não é adequado Não é canil É uma área Que eu vou fazer lá É uma área pra lavar roupa Né? Uma área de serviço Ali do outro lado Então Eu tava conversando com a Jane Que eu vou fazer o seguinte Eu não vou tá passando Os I.A. pra ela Ela ficou muito triste Porque eu conversei com ela A respeito disso Expliquei ela Os fatos E deixar aqui em aberto Pra vocês Quem quiser Né? Doar Um chau chau pra ela Independente se é macho Se é fêmea Né? Ou se tiver uns oito meses É castrado Não tem problema Pode ser castrado Que ela não vai reproduzir Ela só quer criar Mesmo Ela sempre quis ter um chau chau Sempre quis Então o dia que ela viu mesmo O I.Z.E. Ela gostou muito O dia que ela viu o I.A. Ela gostou muito Ela já foi até mordida E mesmo assim Ela quer criar Então a pessoa Que já Teve contato com o cão adulto Já fez um procedimento Viu como que é Viu os cuidados Que tem que ter Com o cão adulto Então quando pegar Um filhote Com certeza Vai estar criando Muito bem Né? Então Deixo pra vocês Aqui Isso Se você tem Uma ninhada De chau chau Quer disponibilizar Aqui pro canal Bora Brasil Eu vou estar passando O filhote Para a Jane Assim vai ser melhor Que ela vai estar criando Desde filhotinho Vai estar acostumando Com todo mundo E ela vai saber Fazer o manejo De forma correta Ok? Então E o C.A. Vai pra onde? Ah É o seguinte Toda hora eu volto Um pouquinho atrás Né? A questão Ela não desistiu do animal Ela quer ainda o animal Ela ficou muito triste E eu que pedi ela Pra deixar pra lá Por quê? Porque é que vai levar Pra casa dela Vai ficar lá Tranquilo De boa Mas E se uma hora Por exemplo Sem querer Né? Fazer um carinho No animal E acabar mordendo ela Lá E eu Tô aqui em casa Então até chegar lá Vai machucar bastante Então Eu prefiro eu mesmo Assumir o risco De ficar com o cão Aqui Até achar uma pessoa Que realmente Vai cuidar Da forma que a gente cuida Acho meio difícil Ainda mais depois Que eu for castrado Que não vai servir Pra cruzar Né? Então aí É menos gente ainda Que vai querer Sendo que também Com certeza O temperamento deles Vão ficar mais De boa Sobre a questão do cio Mas a personalidade Com certeza Vai continuar Praticamente a mesma Não vai mudar muito Sobre isso Mas ajuda bastante A deixar o cão Mais tranquilo Né? Esse negócio de disputa De território Ficar marcando Né? Demarcando o local Tudo Então tipo assim Isso daí diminui bastante Inclusive mesmo A larica estava no cio A larica estava no cio Parão ficou chorando Não diminuiu a alimentação Porque a cachorra Porque a cachorra Quando está no cio O cachorro Deixa de comer Né? Come muito pouquinho O cachorro sofre muito O cachorro fica chorando Fica uivando Não dorme de noite Então é complicado demais Complicado Imagina aqui em casa Estava dessa forma E ainda o Izzy Sem querer deixar Eu tocar nele Para dar um banho Para poder tirar O pelo morto Nem nada Ele não deixava chegar Nem perto Estressadaço Querendo me pegar Por causa que ele queria A larica O Izzy Começou a estressar Um pouquinho O que eu fiz? Eu peguei Eu coloquei mais no fundo E coloquei a larica Lá no último canelzinho Para poder ficar Um pouco mais distante Aí o que acontece? Infelizmente Estava próximo do muro Então lá Pelo lado de fora Estava assim de cachorro Então é complicado Complicado Ela também vai ser castrada Em breve Então vai acabar com Esses problemas De atrair cachorro E cachorro sofrendo Por causa de cima Né? Então O que eu vou estar fazendo? Como eu não tenho Tanto espaço assim Eu vou estar tentando Providenciar Na onde vai ser O lavador O lavador mesmo De roupa aqui Né? Em área de serviço Dar um jeito Para subir o muro Um pouco do lado Comprar madeira Comprar telha Fazer um piso Colocar uma cerâmica Terminar lá dentro Né? E comprar A grade Para pôr Ou seja Não vai ser um canil Mas vai ser um espaço Onde dá para me deixar Usear Para poder estar ajudando No manejo Porque infelizmente Enquanto eu não Fazer algo do tipo Né? Não tem como soltar As cachorras aqui no fundo Com segurança Porque eles podem brigar Na grade Do outro lado Então colocando Outra grade Do outro lado Então dá a mesma coisa O cachorro chega aqui Fica um espaço E a outra grade aqui Então um cachorro Não consegue brigar Com o outro E tem segurança E isso daí Requer despesa Então eu vou estar Vindo sobre a questão De algumas camisas Aqui no canal Vou estar disponibilizando Essas camisas Que algumas pessoas Já estão querendo Graças a Deus Então eu vou estar enviando Essas camisas E o dinheiro Eu vou estar comprando madeira Comprando telha Comprando cimento Comprando areia Pagando mão de obra De pedreiro Pagando para fazer a grade Então tipo assim Requer Né? Uma grana Para poder estar fazendo isso daí Então eu vou estar Correndo atrás sobre isso Beleza? Não sei se vai apertar Para mim um pouco Aqui esses dias Não sei se vai dar Para ficar postando vídeo Mas eu vou ter que Produzir isso Para estar fazendo Esse espaço Temporário para ele Enquanto isso A gente vai estar Curtindo aí o animal A gente vai ver Né? Como que ele vai ficar Após a castração Se Deus quiser Essa semana Se Deus quiser Já vai castrar Vamos dar um jeito Para castrar os dois machos O izi e o ziá Porque aí eles ficam Mais tranquilos Vou cuidar deles aqui Para poder ter Uma recuperação bacana E eu estou meio cismado Se no final das contas Eu vou ter que ficar Com esses cachorros Tudo aqui em casa Meu Deus do céu É muito animal Aí tem aqueles Que vem comentando Ah Se não tem condição De criar Se não quer criar Então para que que pega? Cara Se não pegasse Quem ia pegar? Então não é todo mundo Que tem Um espaço seguro Para estar levando Um animal desse Para casa Assumir A responsabilidade Sobre o animal Assumindo o risco De ser atacado Ou mordido E tirando tempo Para estar fazendo manejo Dando água Dando comida Dando até banho Cuidando do animal Nem todo mundo faz isso E além do mais Se preocupando Até mesmo Quando for doar O animal Vê a Akira Aqui para casa A Pitbull De boa Foi doada Não teve problema Algum No rosto Não quis morder ninguém Mansa Mansa Mansinha 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 O pessoal está cuidando Muito bem dela Foi para casa Do adestrador Em Montes Claros E está sendo Muito bem tratada Então Tipo assim Isso vai muito Do animal A personalidade Do animal E também Aquela questão Tem gente Que confunde Uma coisa com a outra Já chega julgando Os animais Sem ao menos Conhecer Então deixei para vocês Aqui Sobre isso A Jane Não vai estar Adotando o Ziar Ela vai poder vir aqui Ver o cachorro Levar o cachorro Para passear um pouco E olha Trazer para cá de novo Com a focinheira Usando a focinheira O cachorro E eu vou estar Correndo atrás Para poder fazer Esse espaço Eu não estou prometendo Que ela vai ficar aqui A vida toda não Viu gente E outra coisa também Sobre a questão De ter muitos cães Na casa Assim A questão que eu moro Sozinho A responsabilidade É enorme Sobre cuidar de animal Para não adoecer Cuidar do pelo Esses cães aí Tem que cuidar do pelo É meio complicado E a questão também Soltar Fazer manejo Tudo isso E uma coisa Que não pode acontecer Nunca É o que? Eu não posso adoecer De forma alguma Que se eu adoecer Quem é que vai cuidar Dos animais? Quem é que vai cuidar Do Izzy? Quem é que vai cuidar Dos Ziar? Barão também Barão também Para olhar a casa Que é uma beleza Então não é todo mundo Chega perto E para fazer o manejo Então tipo assim São coisas É uma responsabilidade Muito grande Que tem gente Que acompanha Não vê essas responsabilidades Entendeu? Eu acho que É só ficar com os animais Ah não Você tem que ficar Você tem que ficar Mas não vê a responsa Que a gente tem Em cima de tudo isso Né? Então é complicado Inclusive mesmo Aqui no fundo Tinha um canil Só que eu queria um canil Mais seguro Eu resolvi fazer o canil Na frente Mais confortável Mais alto Mais arejado E o que que acontece? Deu tudo certo Então o pessoal Que vem acompanhando o canal Viu a evolução Do canilzinho do fundo Para o canilzinho da frente Tem algumas parcelas Que tem que pagar lá ainda Desses materiais Né? Mas se Deus quiser Um dia termina Porque aqui a gente não compra a vista A gente compra parcelado Né? Algumas coisas Em lojas Esses treinos Eu procuro comprar a vista Para não ficar parcelando Mas no caso mesmo De material de construção Não tem como comprar a vista Porque toda hora Aparece uma coisa ou outra Para estar comprando Então Você faz um orçamento Lá no final Dobrou Sempre aparece uma coisa a mais Para fazer É complicado Mas então gente É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Mete um like aí Tá bom? E quem quiser encomendar Alguma camisa Né? Para estar ajudando A gente fazer O canilzinho ali Temporário Para os reais É só chamar no Instagram Arroba Francisco Bora Brasil Tá aqui na descrição Desse vídeo Segue lá Tá bom? Segue lá Que a gente vai estar Correndo atrás Para estar fazendo Essas camisas aí Para tudo dar certo Vamos ver aí A gente vai ficar aqui Mais um tempo com ele E quem sabe um dia Apareça alguém Né? Que ele vai se identificar Bastante Com outra pessoa Assim como eu Identifiquei com ele E ele se identificou Comigo Mas isso leva tempo Tem que ter coragem Tem que ter Muita dedicação Também Para estar mexendo Com o animal E É complicado Falar que vocês Que é fácil Que não é não Você apegar Sobre o animal E depois ter que Dispor ele Não é fácil Não Não é fácil Nem para a gente Não é fácil Nem para o animal Também Então cada vez Mais tempo O animal Fica com a gente É pior para ele E pior para a gente Também Né? Tem muita gente Mesmo que as vezes Tem uma cachorra A cachorra Para os filhotinhos A pessoa não quer Nem desfazer dos filhotes Quer ficar com tudo Né? Então Tem gente que pega Cachorro na rua Ganha cachorro E E só vai ficar Enquietando de cachorro Então tem que ter Um certo controle Isso não dá não Bicho pega mesmo Né? Teve outros cães Que era para ter vindo Aqui para o canal Também Ficar um período de tempo Não deu para ficar Por causa Não tinha mais espaço Né? Estava sem espaço Para mais cães Né? Tinha outras raças Também Que iam aparecer aqui Mas é isso aí Espero que tenham entendido E me desculpe aí Pelo vídeo Ter ficado um pouco longo Mas a gente Procura explicar aqui O máximo possível Eu acho que ainda vai Surgir algumas perguntas Mas o que tinha Para falar hoje É isso Tá bom? Então fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Vai descendo devagarzinho Vai devagarzinho Segura E segura aí Vai descendo Vai descendo Tchau 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 E aí